Ó, tem aqui a rede social Você em Dia Oficial, né? E tem o Jaqueline Cruz, Jaqueline com dois L's, tem promoção aqui, na verdade é um sorteio que a gente tá fazendo e eu quero vocês participando, viu? Segue aqui, ó, tem vários prêmios pra vocês, gente, tá muito legal. Então, depois de falar das redes sociais, esperar vocês, eu...